Olá, amiguinhos da Áustria. Sou eu, a Jéssica. Juntei alguns dos meus amigos aqui no Cessa Rua para responder as perguntas que vocês fizeram. Ricardo, o que você está achando da violação dos direitos humanos aqui no Brasil? Eu estou achando uma coisa muito feia, por causa que o transporte público está no caos. As pessoas estão saindo das caras, estão expulsando, estão mentindo para as pessoas no Brasil. Estão fazendo muitas coisas, inúmeras coisas que são feias, que até o brasileiro se envergonha de ficar aqui. Katelyn, quais as vantagens e as desvantagens da Copa para você? As vantagens são que a gente conhece culturas, pessoas novas, a gente acaba aprendendo um pouco de cada lugar. Uma outra vantagem que eu acho é de ver o Brasil ganhar, porque o Brasil está indo muito bem, graças aos nossos jogadores. E as desvantagens que eu acho, que são o transporte, está uma loucura, vem cheio, a gente não consegue pegar mais ele. A gente fica muito chateado por causa disso. Qual a possibilidade de você ver os jogos da Copa? Em casa com a minha família, porque eu não tenho dinheiro para poder ir ver o jogo da Copa do Mundo no campo. Ingrid, quais são os proveitos que os brasileiros vão tirar da Copa do Mundo? Bom, quando a Copa do Mundo acabar, as obras que fizeram os estádios, as reformas vão ficar. Mas eu acho um absurdo terem gastado três vezes mais que nas outras Copas. Todo esse dinheiro que foi superfaturado poderia ter sido investido em saúde, educação, transporte. Dandara, como que você está vivendo nessa fase da Copa? Bem, eu estou vivendo normal, essa Copa não está me afetando em nada, porque eu não tenho dinheiro para comprar ingresso, para ir ver o jogo no estádio. E também tem muita gente revoltada no Brasil com essas greves de professores. E isso tudo não está aparecendo na TV. Eu tenho direito de brincar. Eu tenho direito à educação. Eu tenho direito ao meio ambiente. Eu tenho direito à segurança. Eu tenho direito a uma família. Olha só o que eu trouxe daí para baixar para os meus amigos aqui do Sessão 1. Preste atenção. Não quero essa balança. Jesus, essa balança é suada. É fácil para ninguém, né? Vem que vai começar, o mundo num só lugar, cada canto do meu país tem sede de ser feliz. E o som da batida na palma da mão, e a voz da torcida, e a voz da nação... E o som da batida na palma da mão, e a voz da torcida, 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 e a voz da torcida. Obrigado.